Com a ascensão de um novo rei, os britânicos vão enfrentar uma série de mudanças. A maior delas, todos já sabemos, a mudança na letra do hino. Não será mais Deus salve a rainha, mas sim Deus salve o rei. Mas o que pouca gente sabe é que cada rei tem o seu símbolo. E este símbolo acaba se espalhando pela cidade. Principalmente no caso de Elizabeth II, que reinou por 70 anos. Um símbolo quase que onipresente na cidade de Londres. E que esses moradores dessa cidade vão começar a perceber algumas mudanças. Veja quais são na reportagem. Ele estava presente na proclamação do novo rei Charles III. Na caixa de correio, também está. E no uniforme dos policiais. Você consegue ver? Um símbolo quase onipresente, que significa o quão especial uma pessoa pode ser. Em 70 anos de reinado, a marca de Elizabeth II não vai ficar apenas na memória dos britânicos. Ela é física e se espalha por Londres, como nesse símbolo. ER2. R de Regina. Rainha em latim. Rainha Elizabeth II. É uma prova de respeito à monarca. Mas em alguns locais, será substituída. Para quem não identificou, olha o símbolo de Elizabeth II no trono real. Na caixa de correio, ele está um pouco gasto. E repara nos policiais. No chapéu. Perguntei a um deles se o símbolo iria ser substituído. Ele não soube responder. Mas nas notas de dinheiro, já está decidido que vai. A valiosa Libra tem a cara da rainha. E seu selo também está ali. Mas essa troca chega num momento delicado. As notas de papel já estão sendo recolhidas. O prazo acaba no fim de setembro, dando lugar apenas às notas de polímero, um plástico. E isso já está custando dinheiro a uma economia que beira a recessão. Imagina trocar tudo de novo. Vai custar os olhos da cara. Mesmo assim, a população não parece preocupada. Conversei com várias pessoas e ouvi a mesma resposta. É algo natural, da tradição da realeza. Não é desperdício de dinheiro. Ainda não está certo qual será o novo desenho ou símbolo de Charles III. Certo é que o R deve permanecer, pois em latim, rei é rex. As caixas de correio não serão substituídas, como as antigas também não foram. Encontramos no bairro de Kensington uma que homenageava a rainha Vitória. O V e dá pra ver o R aqui. Morta em 1901. Postes num parque ainda guardam o símbolo do antigo rei George. Tudo mantido. Numa terra em que brasões, selos, símbolos da nobreza se espalham, eles não são um problema. São a prova de que os líderes mudam. Mas o país e suas tradições precisam se manter. Pode parecer uma coisa burocrática essa questão dos símbolos, mas é interessante como um jornal aqui de Londres escolheu exatamente o símbolo da rainha Elizabeth II numa charge para mostrar o carinho que as pessoas têm pela rainha neste momento de dor. E eu acho que você tem essa charge aí no telão do estúdio, né, Evandro? Mostra o símbolo ER2, em algarismos romanos, sendo formado pelas coroas de flores, pelas flores deixadas pelas pessoas em homenagem à rainha Elizabeth II. É uma representação muito grande de como essa burocracia dos símbolos está muito próxima a essas pessoas neste momento de despedida. Evandro. Exatamente, está ali, né, Regina, que nem você colocou, Elizabeth II, a coroa e as pessoas, aos poucos, indo, formando essas letras, levando flores, como você acompanha nessa imagem agora em tela cheia. Márcio, muito obrigado aí, né, pela cobertura e principalmente por matar a nossa saudade também de ver as curiosidades que você sempre mostrou em tuas reportagens. Foi muito interessante acompanhar essa aqui dos símbolos e o quanto isso prevalece para a população aí do Reino Unido. Boa noite para você, um bom trabalho.